Mais uma vez, nós da Secretaria de Saúde, em nome do secretário Domingos, venho convidar, na verdade, convocar todos os papais para levar suas crianças de 5 a 11 anos no PSF da Mangueira. Será das 5 da tarde às 19 horas. Estamos com bastante doses para ser aplicada. É uma vacina confiável, a gente está aqui para provar isso. O papai, a mamãe, o vovô, quem estiver com a criança pode entrar. A gente está trabalhando com um trabalho com muita clareza, com muita dedicação, muita cautela. Então, a gente está aqui para convidar vocês, pais, para levar as crianças amanhã no PSF da Mangueira. Agora, como está funcionando a vacinação infantil aqui no município, Reila? Ainda está seguindo com comorbidades ou como está? Não, isso a gente abriu para todas as crianças. Comorbidades, no primeiro dia, na sexta-feira, a gente fez dessa forma, na parte da manhã, comorbidades, 5 a 11 anos e, à tarde, a gente abriu as crianças. Agora, se a gente está continuando assim, é 5 a 11 anos com comorbidades, sem comorbidades. A gente abriu a todas as crianças nessa faixa etária. E o importante é o pai procurar a sua unidade de saúde. Sim, é importante, né, Luís? Mas, assim, vamos supor, Reila, nós fomos lá do PSF do centro, né, perto do Detran. Mas, no dia, não teve como levar. Posso levar no PSF da Mangueira amanhã? Pode. É aberto, não tem divisão. É aberto para todas as crianças. Toda semana, um PSF vai fazer a vacinação. E o importante, claro, a gente sempre deixar claro, né, aqui para nossos telespectadores, para os pais, que é uma vacinação que ainda tem muita dúvida e os profissionais estão prontos para sanar essa dúvida. Sim, há muitas dúvidas, né, infelizmente. Há muitas fake news, né, que vem surgindo. A gente não está aqui para criticar, a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para explicar. Se vocês tiverem dúvidas, né, pode procurar a enfermeira, pode procurar o nosso secretário, pode me procurar, pode procurar o médico, né, se você se sentir mais confiável com o médico. Há muitas dúvidas, né, muitos questionamentos, né, mas isso é normal, como todas as vacinas que já teve. Mas o importante é a gente colocar na balança. O que é mais importante? É o que eu falo assim, Luiz, fazer uma comparação, né. Hoje a gente está com bastante casos no nosso município de Covid. Graças a Deus não teve um óbito. Espero que não tenha. Então, vamos fazer a comparação. O ano passado, a hora dessa, né, com as pessoas que já tinham falecido, que foram a óbito. Então, gente, isso é a explicação da vacina. É a vacina. Então, como eu falei, a gente está aqui com clareza. Reila, eu quero entrar dentro da sala de vacina. Você deve entrar. Vocês devem entrar dentro da sala para poder ver. A técnica, a enfermeira vai mostrar, certinho, o que está aplicando. Vai puxar na frente de vocês. Então, a gente está aqui para trabalhar com clareza, né. Agora, Reila, a mãe Reila falando agora, essa vacinação é muito importante para a segurança para os filhos nossos. É muito importante. E eu não tive nenhuma dúvida. No dia que abriu a vacinação, na sexta-feira, agora, né, de janeiro, abriu a primeira coisa que eu fiz. Vacinei o pequeno, vacinei o maior, né. A gente, em segurança, a gente fica. Não vou mentir para vocês. Eu como mãe. Mas a gente tem que confiar na ciência. A gente tem que confiar no SUS. Toda vida tem vacinação. Vacinas salvam vidas. A primeira lá é a BCG. Quando o bebê é biquininha ainda. Então, é vacinar, Luiz. É vacinar. Não ter medo. Colocar Deus na frente. Confiar na saúde de Alto Garças. A gente já aprovou isso para vocês. Se ter dúvidas, procurar, questionar. A gente está aqui para isso. Vacinei meus filhos e não me arrependo. Agora, você já acabou de falar para a gente que vacinou os seus filhos. Reações. Como que foi? Não teve nada, Luiz. Não teve nada. Porque, como eu falo, cada organismo é uma forma. Cada criança tem um jeito. Cada criança tem um organismo. Cada criança tem sua imunidade. Efeito adverso? Não teve. A gente observa muito. A gente observou. Não teve, graças a Deus. E assim, Luiz, um dia me questionaram sobre isso. Medicidal, um probleminha. Gente, até tipirona tem efeito adverso. Então, se você for pensar nisso, até um simples tipirona tem um efeito. Se eu for pensar nisso, eu nunca vou vacinar. Eu nunca vou tomar um medicamento. Se você observar uma bula do remédio. Tem bula que vai daqui nessa câmara, praticamente, né? Então, se eu for pensar nisso, eu nunca vou fazer nada, né? Como eu falei, a gente tem que confiar, tem que acreditar. E hoje é o melhor remédio. E para os pais e mamães aqui do nosso município, só reforçando data e horário da vacinação. Então, será amanhã, dia 2 de fevereiro, no PSF da Mangueira, das 5 da tarde às 7 horas da noite. Toda a equipe está esperando por vocês, papais, levar as crianças. A gente espera, assim, graças a Deus, a última vacinação que teve sexta-feira foi bem bacana. Conseguimos um número bem bacana de crianças vacinadas. Foi uma vitória para a gente. E a gente espera que isso aconteça. Então, será amanhã, dia 2 de fevereiro, no PSF da Mangueira, das 5 da tarde.